Fala galera! Há um tempo atrás, os dois jogos que dominavam a Play Store eram eles. Subway Surf, que só surfei pra fazer no coin. E o outro jogo era os Table Guys. E beleza, tu pode olhar pra eles e até pensar, pô, dois joguinhos simples, tá ligado? Não deve ter muita coisa aqui não. Só que tem, mano. E calma que eu vou te contar. Então deixa o like, comenta, se inscreve, bora lá. Há um tempo atrás, eu tava fazendo uma coisa que ninguém podia fazer por mim. Cagando. E geralmente quando eu faço essas coisas, eu fico buscando coisas pra me entretener, mano. É que não, eu não vou abrir o TikTok, mano. Eu já tô cansado de eu abrir o TikTok e ele só fica me recomendando isso aqui, mano. Mas eu tenho que levar a camisa. Que menino fina do lugar. Mãe só, mãe só fininho, mãe. Mãe, ah, fininho, mãe. Oxi. Mãe, quadrado. Mas é só quadrado, mãe. E em busca de novas dopaminas, eu abri a Play Store. E quando eu olhei os jogos em alta, meu amigo. Ai, ai, queria tanto um conteldo pra me gravar meus vídeos pro YouTube. Deixa eu ver o que que tá em alta aqui, véi. Double Guys? Não é possível, véi. Isso aqui eu acho que é uma fake net, mano. Papo reto. Sabe por que que eu acho isso, mano? Por que que tem dois Free Fire aqui, véi? Free Fire abaixo de zero. Free Fire abaixo de zero. What the fuck? E foi aí que a malícia começou a surgir na minha cabeça, mano. Por que, véi? Por que que eu não faço um vídeo sobre os Double Guys em 2023? Sendo que ninguém joga esse jogo. O pessoal vai lembrar do jogo e vai achar que o jogo tá de volta. E eu vou formar muita vida. Vou ficar milionário. Eu vou, eu vou... E beleza. Quando eu fui atrás de baixar o jogo, eu descobri que ele tá disponível pra PC, moleque. Coisa que jogos muito maiores não conseguem fazer, né? Pelo visto. Então, ao invés de eu ter toda aquela dor de cabeça pra configurar um emulador, pra no final gravar um único vídeo. Tudo isso foi poupado graças aos trabalhadores da equipe dos Double Guys. E, pô, os cabos foram espertos, né, véi? Vem que o jogo tava estourando no Malbody. Não perderam o tempo de lançar o PC, tá ligado? Aí os caras ficam como? Só com a bagaça no bolso, eles. Mas a bagaça tá no bolso. E, pô, mano. Papo reto. Todos os jogos que fazem isso de, tipo, ver que o jogo tá estourando numa plataforma e já lança pra várias outras, tá ligado? Tem meu respeito, véi. Porque aí, pelo menos, tu não precisa de um monte de emulador, tá ligado? Pra ficar, sei lá, gravando o vídeo do próprio jogo. E, beleza. Como eu falei no início do vídeo, eu tava nos meus aposentos, meu trono, meu cagômetro. E foi aí que eu decidi baixar o jogo e ver como é que tava hoje em dia, tá ligado? Como é que tava ele em 2023. E, na hora que eu abri o jogo, eu fiquei bismado, mano. Porque, como que o mundo não é assim, véi? Mano, esse jogo deve estar anos luz da nossa humanidade de hoje em dia, véi. Não é possível, mano, um negócio desse. Porque, como é que eles... Mano, como é que é tudo tão fácil, véi? Baixou ali, baixou aqui, apertou em jogar, tá jogando. Rapaz, que negócio é esse? E, ó, pode até parecer besteira o que eu vou falar aqui, mano. Mas, já, calma que eu não tô falando nenhuma loucura. Calma. As vozes não param. Mas, na hora que eu vi toda essa facilidade pra tu conseguir jogar o jogo, mano, eu lembrei imediatamente do Free Fire, véi. Ah, mas o Free Fire, o Free Fire tá com os padrinhos da Marvel aqui. Esses bonecos agora voam, eles ficam lançadinhos, eles se revizem. Deixa eu calma aí, ó, lerdão, que eu não tô falando disso, não. Comédia. O que eu quero comparar desse jogo com o Free Fire, é porque é a facilidade que tu consegue jogar ele em qualquer lugar, mano. Eu sei que o meu Free Fire, por ter muito conteúdo, eu acho que o meu Free Fire, por ter muito conteúdo, eu acho que o estambulgaz é até mais fácil de... Sei lá, tu conseguir rodar o jogo num... My Fire Polishop, tá ligado? Ou então, sei lá, tu tá andando na praça, pega um pedaço do calçadão, e vai jogar estambulgaz com teu amigo, véi. E fé, tá ligado? Outra parada que eu quase esqueço de falar aqui, é da jogabilidade. Meu amigo, que joguinho mídia! Ai, mas o estambulgaz só tem a opção de tu usar o naojo popular. E é aí que tu se engana, porque o tanto de burla que esse jogo tem... E a bunda que eu tô falando pra vocês, não é porque o jogo é bugado ou algo parecido. É meio que método de speedrun pra, sei lá, tu conseguir terminar a corrida mais rápido, tá ligado? E o legal é que cada mapa tem um jeito certo de tu, sei lá, fazer uma burla pra chegar no final mais rápido e passar tudo pros teus amigos e chegar no óvulo mais c... Ih, calma que eu confundi o jogo, peraí. Então se tu for atrás do YouTube, tu consegue achar os métodos contraceptivos pra passar cada mapa do estambulgaz. É loucura, loucura! E tá, agora a gente tem que falar do seu concorrente. Fall Guys! O Fall Guys, basicamente, ele fez tudo que o estambulgaz fez, só que é o contrário. Eu lembro que foi o Fall Guys que raipou esse estilo de jogo meio speedrun com puzzle, tá ligado? Só que o que aconteceu é que no começo, o Fall Guys, ele era 30 ou 50 reais, se eu não me engano. E, mano, só conseguia ver as gameplays da lanzoca, cara. Eu queria jogar também, mano. Foi aí que o estambulgaz chegou aqui na minha casa e falou bem assim, ó. Eu fiquei a pagar, não quero não. Eu fiquei a comer, não quero nada. Eu fiquei a jogar, me engano, papai. Enquanto o Fall Guys tava custando, acho que 50 reais no Steam, chegou o estambulgaz, de graça na Play Store, rodando em qualquer controle de ar-condicionado que tivesse Android. E aí o pessoal foi a loucura. O pessoal não aguentou. Era muita emoção pra uma comunidade só. E era gente entrando, era gente saindo, era gente usando hack, era gente sendo banida. O completo caos tava sendo instaurado dentro do servidor do estambulgaz. Todo mundo gravando vídeo, fazendo vídeo de skin, de burla, de um monte de coisa, textura, atualizações chegando, otimização, servidor pedindo arrego e ninguém aguentava mais. E assim foi a vida do nosso querido estambulgaz. Palmas, senhoras e senhores. E é, depois de todos os seus grandes feitos, chegou a hora de testar ele. Rapaziada. Opa. Opa. Vocês baixaram o estambulgaz que eu mandei, mano? Baixei. Tá baixado. Tá baixado. Então entrem agora. Só que antes da gente ir pra gameplay, eu tenho que avisar um negócio. Antes da gente gravar esse vídeo, tava eu, o Manolito e o Bruce fazendo batalha de rima, mano. Então meio que a gente saiu da batalha de rima pra gravar o vídeo, Só que a batalha de rima não saiu da gente, velho. E ficou mais ou menos assim. O fim do estambulgaz. Não, ô, calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Isso aqui vai ser um conteúdo diferenciado. Oxi. Bob Esponja no estambulgaz? Que merda é essa? Ah, meu amigo, nem te conto. Que isso, cara? Ah, mas beleza. Vocês têm essa skin aqui? Olha a metal aí, na moral. Ah, lá vem o... Ninguém tem essa skin. Ele quer gastar nóis. Ó, tu tem essas skin aqui? Tem essa, tem essa, tem essa aqui. Eu tenho um passe, pô. Eu tenho um passe. Tem essa aqui? Isso que merda aí, doido. Não tem. Eu sou mais um vídeo daqui, dá calma, mano. Eu sou o único que não tem skin. É bom você colocar isso no vídeo. Quando o estambulgaz lançou pro computador, os primeiros que entrou, você ganha pro passe grátis infinitamente. Então, eu tenho um passe grátis infinito. Ninguém liga, Bruce. Ah, é verdade, mano. Ele falou do passe infinito. Caraca. Ah, é verdade, o passe infinito. É verdade. Isso aí que ele falou é importante também. Mano, ele parece ser burro, mano. Isso é merda. Que isso, cara? Calma aí. Que graça. Eu te dou a resposta. Se eu sou um merda, tu é um pedaço de bosta. Eu posso até não saber rimar, mas é que eu vou amassar vocês, mano. Eu tenho uma rasteira, filho. Vou dar rasteira em vocês. Nossa, eu vou encher o saco. Ah, vou desviar da tua rasteira. É porque, mano, o Ice tem a parada de agarrar, mano. A de agarrar é mais apelada de todas, aí. Pô, ainda bem que você não sabe minha skin, mano. Eu nem tenho skin. Dá um dashzinho. Ah, não. Começou. Já era, pa... Mas dá tempo ainda, dá tempo. Relaxa, dá tempo ainda. Relaxa. Os randola perde, pô. Os randola que só tem pro play, cara. Pro play. Ai, eu sou horrível. Ai, errei. Errei bolado. Pra tu que é ruim, todo mundo é pro play mesmo, né? Ruim. Eita, calma, calma, cara. O Bruce tá atacando esse vídeo aqui, né, mano? Joutou, Joutou, Joutou. Bruce, eu mando o meu filho. Ah, Speed fica me chamando pra gravir com o que eu não gosto, mano. Esse cara aí não gosta desse cara, não, mano. Esse aqui é tu, Manolito? Meu nome é dos litros. Cala a boca, eu sou o randola, otário. Eu não gosto de você, mano. Tá ligado? Eu não gosto. Seu ruim. O cara é mó ruim, mano. É? O cara conseguiu perder no mapa mais fácil do jogo. Ai. O mapa mais... Mano, eu vou perder, mano. O mapa mais fácil do jogo, o cara conseguiu perder. Cala a boca, eu sou o inútil. Caramba, eu tô... Não, não, eu vou perder. Eu vou perder. Eu perdi, cara. Olha, eu consegui. O teu objetivo é ganhar uma vitória, tu não vai conseguir, não. Do Bruce nas minhas costas. Ah, na mochila você tem bosta. Ah, na mochila eu tenho bosta, então tudo bem. Se na mochila eu tenho bosta, eu tenho tu também. Esse mapa é da hora, bora. Ah, passei. Sai, sai, Speed. Vou passar o Bruce, vou passar o Bruce. Eu tenho o primeiro, eu sou. Minha rima é lá, bora. O Speed passa no mapa, mas não passa na escola. Passei o Bruce. Passei o Bruce. Ah, não, não, eu morri. Esqueci a minha, esse cara só que é rimado, tá ligado? É, eu tô mais daralhando o vídeo do vídeo. Ai, cara, eu tô tomando aqui, velho. Eu vou que dá pra botar isso no vídeo, né? Isso aqui vai pro ar, tá? Mano, eu que vai pro ar. Cheguei em segundos. Oh, o cara tá ali em cima com a medalha. Ah, deixa eu rimar na moral. Ah, deixa eu rimar na moral. O Bruce gosta desse mapa, porque ele tem trampolim. Ele pula no trampolim e cai em cima do... Ah, toma a estrela aí, seu... Olha esse cara, mano. Joguei estambo, joguei estambo e fiz freestyle. Isso é meu, eu achei o maior porrigão de estambo gás comigo. Aí bota a cara do mundo ali. Ah, eu vou chegando aqui no capaço. Você gosta de linguiça de feijão queimado? Ok. Esse mapa é difícil, tá, mano? Esse mapa é bom, hein? Isso aqui é clássico, isso aqui é clássico, mano. É clássico pra perder a partida inteira. Isso aqui é chato, mano. Passei! Calma, passei! Vou por aqui pra agora, pra ele de esquerda. Vou dar a rastreio em vocês dois, alto. Tô em terceiro, tô em terceiro. Isso é ruim, lá, não relaxa. Não! Os dois nos perdeu. Ai, ai, ai! Os dois nos três perdeu. Ai! Calma, acertei o time, não! Anomei seu speed, seu otário. Passei. Seu otário. Não! Passei! Não, meu Deus! Passei no speed. Passei no manolito. Que isso, que isso, que isso, que isso? Vou ganhar, bugar! Ai, morri! Calma, calma. Passei todo mundo. Ah, speed. A minha rima te vara. Tu vai ganhar essa bolada aí na cara. Eu vou chegando aqui nesse spawn passe. Speed tá de hack. Eu vou ser o primeiro, eu vou ser o primeiro. Calma, desviar da bola. Eu vou chegando aqui nessa funda. É o primeiro é da bunda. Perdeu. O manolito é muito ruim. Não, 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 não. Pega, 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 pega. Não, não, não. Ah, ganhei. Ai. Ah, mentira, mano. Ah, presta atenção que a minha rima elabora. Eu sei porque ele tá preso aí. Ele tá admirando bem essa bola. Aqui, ó. Toma aí o box aí, seu otário. Ai, passa logo essa... O que falou que o manolito é soca fofo? Ninguém não faz nada, não. Sai fora. Mano, eu tô somando a rima de suporte. O cara falou que eu sou o senta fofo. O teu famoso senta forte. Que isso, mano? Lá ele. Lá ele. Lá ele. Você tá estranhaço, irmão. Você já jogou agora isso aqui? Presta atenção, bruxo. Vai pra casa do caralho. Eu queria que garota falha. Não, já perdi. É? Você dá... Tá eu e o bruxo que tiram o x1 agora. Você dá... Você dá... Será? Ah, presta atenção. Eu acho que não. Eu não dou a bunda no Ceará, eu dou a bunda no Maranhão. Lá ele. Lá ele. Lá ele me vendo. Eu vou chegando e não estressa. Sua namorada tem um... Que isso? Ah, presta atenção. Manda no Repente. É sua namorada. Não tô com a sueca, mas ela com certeza tem um presente. Aí, na moral, eu vou chegando aqui e tô de beza. As melhores é que se... As que vem com o super... Ah, morri. Ah, tu morreu e minha rima te enterra. Com certeza. Eu ganhei! Eu ganhei! Mentira! Caraca! Mano, ganhei fazendo rima. Na moral, o Speed ganhou e não se afunda. É o que o peão da bunda. Ah, mano. Chegamos o vídeo do Speed. É bom demais. Ah, 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 ah.